Eis a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo Divino encarnou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rugai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos, infundi, Senhor, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conheçamos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs peregrinos, sede bem-vindos a este lugar de luz, onde a Rainha da Paz nos convida a seguir Cristo, a luz do mundo. Com Maria, meditamos nos mistérios luminosos da vida do Senhor Jesus, e aprendemos a crescer na fé do nosso batismo. Neste mês de Junho, unidos ao Santo Padre e à Igreja Universal, vamos rezar a Nossa Senhora, que a nossa prece de hoje seja feita ainda com mais fé, mais amor e mais devoção filial. No primeiro mistério, contemplemos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Para alguns, parece difícil estabelecer a unidade entre o culto à Nossa Senhora e a devoção eucarística. De facto, podemos afirmar que Nossa Senhora é a Mãe do Pão do Céu, a Senhora da Eucaristia, a Senhora do Santíssimo Sacramento. A vítima que morreu na cruz para remir a humanidade é aquele que no altar se torna nosso alimento. Peçamos à Virgem Maria a graça de perceber melhor o dom da Eucaristia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. São Francisco e Santa Jacinta No segundo mistério, contemplemos na transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Celebrar a Eucaristia, participar nela, é participar no maior, mais excelso sacramento. A Eucaristia é o ponto mais alto da vida da Igreja, o momento mais sagrado da vida da Igreja, o momento mais alto da nossa vida cristã. A Eucaristia torna presente a oferta da Virgem Maria. Participar na Eucaristia é acolher o dom que Nossa Senhora fez, o fruto bendito do seu ventre sagrado. Pai Nosso O pão nosso de cada dia nos dá e hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. No terceiro mistério luminoso, contemplemos, no anúncio do reino de Deus, Jesus faz o convite à conversão. Levar toda a vida ao altar, à patena, ao cálice, ao sacrifício, unindo o nosso ser a Jesus. O trabalho do dia, talvez cansativo ou monótono, a oração feita ao longo do dia, levada ao altar, é pão para ser consagrado. A minha vida inteira, levada à Eucaristia, faz-me ser Maria junto à cruz, assumindo o sacrifício da vítima redentora e unindo-me a ela de um modo pleno e eficaz. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória a Deus, ex-nos em mãos, Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oh Maria concebida sem pecado. Oh meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Dia amos de graça, o Senhor é convosco. São Francisco e Santa Jacinta. No quarto Mistério Luminoso, contemplemos na transfiguração de Nosso Senhor Jesus no Monte Tabor. Peçamos à Senhora do Santíssimo Sacramento, que nos ajude a viver a Eucaristia como o centro da nossa vida, como o ato mais importante da nossa existência. Peçamos-lhe que nos faça viver e amar a Eucaristia com os sentimentos nobres do Seu Coração Imaculado. Pai Nosso, Pai Nosso, O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Rogai por nós, pecadores, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, pecadores, agora e sempre. Amém. E levai as almas, todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. São Francisco e Santa Jacinta. Amém. No quinto e último Mistério Luminoso, contemplemos na última Ceia e na instituição da Santíssima Eucaristia. Com Maria, a Mãe carinhosa e atenta, vamos ser lâmpadas vivas, junto dos Sacrários, onde está o Seu Filho, tantas vezes só, sem amor, sem apreço dos homens. Com Maria, a Mãe de Jesus, Eucaristia, e seguindo o exemplo de São Francisco, Santa Jacinta, da Irmã Lúcia, vamos amar Jesus na Eucaristia, procurando que nunca cesse a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa reparação junto dEle, como fizeram os santos pastorinhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso Reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso Reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos pela conversão dos pecadores e por todas as intenções que são confiadas a este santuário. Ó Maria concebida sem pecado, ó Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó Maria concebida sem pecado, ó Maria concebida sem pecado, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelas suas intenções, pela santificação dos sacerdotes, pelos nossos bispos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste val de lágrimas. Em após a divulgada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai, Jesus, que é o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs peregrinos, terminamos aqui a oração do terço, a oração que Nossa Senhora aqui pediu e pede, continua a pedir que rezemos todos os dias a oração do terço. Continuemos, pois, nas nossas famílias, nas nossas casas, nas nossas comunidades, a rezar o terço todos os dias. Continuação do santo dia de peregrinação, bem digamos ao Senhor. O Senhor nos abençoa, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Obrigado.